Prejuízo para a educação. Escola volta a ser invadida por bandidos em Araraquara. Vitor Gimenez está de volta conosco, tem detalhes dessa história. Vitor? André, esse foi o terceiro caso envolvendo uma unidade escolar somente nesse mês de janeiro, viu? Se compararam nos últimos 50 dias, ao menos seis escolas também foram invadidas e furtadas por criminosos. Esse caso que vamos comentar agora ocorreu na escola estadual Angelina Lia Rolfsen, que fica no Secap, ali em Araraquara. O crime ocorreu durante a madrugada. Os criminosos cortaram o alambrado e arrombaram um portão e também uma porta. Na sequência, eles furtaram três televisores, duas caixas de som acústica e 60 quilos de fios de cobre. Inclusive, esses fios de cobre já haviam sido furtados no começo do mês, no qual esses bandidos foram presos, né? Esses rapazes foram presos e essa quantidade de fio foi devolvida para a escola, mas foi furtada novamente. A polícia militar foi acionada e registrou o boletim de ocorrência e agora os peritos também estiveram no local e o caso será investigado. Dados recentes para o pessoal de casa acompanhar mostram várias ocorrências relatadas em questão de roubos em unidades escolares em Araraquara. No final do mês passado, informamos aqui no Jornal da Clube duas ondas de furtos nessas escolas. Essa que falamos agora e a outra na escola estadual Miran Leopoldina Caramuru de Castro Monteiro, que também foi alvo desses criminosos. A Secretaria de Educação informou que as unidades estão colaborando com a polícia e todas possuem profissionais de segurança e equipamentos de monitoramento que vão auxiliar a encontrar aí esses bandidos. Então, novamente, foi André, onda de furtos na cidade de Araraquara em escolas estaduais. E o que fica desse relato? Já havia sido furtado esses 60 quilos de fios, foi devolvido para a unidade e, novamente, os bandidos entraram nessa escola para furtar. Viu, André? Volto com você. É toda a macro região sofrendo muito com esses furtos a prédios públicos, principalmente unidades escolares. Obrigado, viu, Vitor, pelas suas informações. Obrigado, Vitor, pelas suas informações. Obrigado, Vitor. Obrigado, Vitor. Obrigado, Vitor.